Bom dia. Vamos lá, vamos dar prosseguimento. Hoje nós vamos começar o estudo da competência. A competência é tradicionalmente estudada após o término do estudo da jurisdição, porque ela é, até pela doutrina clássica mesmo, dita como sendo uma medida da jurisdição. Não é tecnicamente muito precisa essa definição de competência como sendo a medida da jurisdição, mas é como se a competência fosse a atribuição de limitações ao exercício da jurisdição, como nós veremos. Por que limitações? Porque o poder judiciário é composto por milhares de órgãos jurisdicionais. Então é necessário que você defina qual desses inúmeros juízos deve atuar no seu caso específico. Nós vimos, por exemplo, que a Constituição diferencia justiças diferenciadas, justiças especializadas, estruturas do poder judiciário, quanto a matéria tratada, que é diferenciada da justiça comum, que são a justiça do trabalho, a justiça militar e a justiça eleitoral. Aquilo ali já tem um ponto de contato com a ideia de competência. Como está previsto no plano constitucional, muitos vão dizer que seria uma competência a nível constitucional ou seria uma delimitação de jurisdição. Porque nós vimos que jurisdição está atribuída à ideia de soberania e a Constituição é o documento do Estado que vai distribuir o poder do Estado. Então é a própria Constituição quem atribui jurisdição aos órgãos do poder judiciário. Então ali é a Constituição quem diz o que a justiça do trabalho pode julgar, o que a justiça militar pode julgar, o que a justiça eleitoral pode julgar, o que a justiça federal pode julgar e o que sobrou para a justiça estadual julgar. Essa divisão de trabalho já nos passa a uma ideia de competência quanto à matéria. Então, discussão à parte, se isso seria uma competência a nível constitucional ou se seria distribuição de jurisdição, isso nos remete bem à ideia do que seja competência. Competência é entendida como a divisão de trabalho. A competência tem essa visão de dividir o trabalho da jurisdição para que se possa atribuir efetividade, racionalidade. O fato de todo juiz poder exercer jurisdição, porque ele é realmente um agente do Estado investido em jurisdição, não significa que ele possa exercer jurisdição em todo lugar, a todo momento, em toda causa. E é justamente isto que a competência visa regulamentar. Quais são as causas que o juiz pode, legitimamente, exercer jurisdição? Sem um aprofundamento ainda, em um caráter meramente introdutório, os senhores devem ter uma mínima ideia, que existe o juiz da área cível e o juiz criminal. Será que o juiz cível pode julgar uma denúncia, uma acusação de um crime? Será que um juiz criminal pode julgar um divórcio? E a resposta é não. Em que pese ser juiz? Em que pese ter sido aprovado em um concurso público? Ele não pode exercer jurisdição de forma legítima naqueles casos. Seria inválido. A decisão seria nula. Por quê? Porque seria incompetente. Ele não teria competência. Não é que ele não teria jurisdição. Ele até teria jurisdição. Ele poderia exercer jurisdição. Ele não teria competência. O que significa dizer que ele não teria competência? Ele não poderia exercer jurisdição naquele caso. Dizer que ele não é o juiz competente para aquele caso, quer dizer que ele não pode exercer jurisdição naquele caso. Então, nós veremos... Na verdade, nós vamos passar uma ideia geral aqui, porque é um emaranhado de normas que os senhores travarão contato durante toda a experiência profissional dos senhores. A investigação a respeito do juízo competente a gente vive a vida inteira discutindo e investigando realmente qual seja, porque são inúmeras as normas e as hipóteses. Não tem como analisar todas em abstrato, assim, nas cadeiras da faculdade. Mas não vamos passar uma visão geral e vamos fornecer os subsídios para que vocês possam aplicar em concreto quando dá experiência profissional dos senhores. Então, vejam, dentro das atribuições que a Constituição atribui, cada uma das estruturas investidas em jurisdição, cada uma dessas justiças, pode proceder a uma nova divisão interna corpores. Por exemplo, a justiça estadual pode dividir em primeiro grau e segundo grau. Pode dividir entre os juizados especiais. Pode dividir em vara cível e vara criminal. Então, nós temos vários critérios de competência distintos que são previstos a nível infraconstitucional para além daquela divisão que a Constituição fez entre justiça comum e justiça especial. Temos várias outras divisões de trabalho, várias outras distribuições de competência prevista a nível infraconstitucional e nós vamos estudar aqui os critérios, esses critérios que distribuem a competência. O artigo 42 do CPC nos passa uma boa ideia. Ele está no capítulo... Ele inaugura o capítulo da competência e ele prevê, olha... Olha lá. Da competência, disposições gerais, As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência. Ressalvadas as partes, o direito de instituir o juízo arbitral na forma da lei. Bom, sobre a arbitragem nós falamos. Vamos ficar na primeira parte. As causas cíveis serão processadas e decididas pelos juízes no limite de sua competência. A competência, ela passa essa ideia de limitação da jurisdição. Aquilo que eu lhes disse, o fato do juiz ter sido investido em jurisdição, em geral, porque ele foi aprovado em um concurso público, ele é mesmo um agente do Estado investido em jurisdição e ele pode julgar as causas, não significa que ele possa o fazer em relação a todas as causas, em todos os locais, em todas as situações, em todas as matérias. Então, nós temos diversos critérios que nós vamos falar no momento próprio, como, a título de exemplo, o critério territorial, o critério da matéria, o critério da função, que vão distribuir, que vão dividir o trabalho, que vão dividir a competência no âmbito de cada uma dessa justiça, no âmbito de cada uma dessas estruturas, para fins de atribuir, como eu lhes disse, racionalidade, efetividade. Pensem, os senhores, a bagunça que seria, como seria nefasto, horrível, se todo juiz pudesse julgar qualquer causa. se não tivesse nenhum tipo de divisão mínima que fosse, você pudesse propor qualquer tipo de demanda em qualquer lugar. Isso poderia, isso traria uma enorme insegurança e, ao mesmo tempo, isso traria uma perda de qualidade das decisões judiciais, porque isso indiretamente provocaria a necessidade de que os juízes precisariam saber de tudo. Eles têm que ter um conhecimento mínimo sobre o direito quando são aprovados, naturalmente, porque eles podem ser chamados a exercer jurisdição em diversos setores distintos. mas, quando eles são lotados numa vara específica, como nós veremos, quando ele é lotado, por exemplo, numa vara de família, a finalidade é que ele se especialize naquela matéria. Quando o poder judiciário, quando o Estado divide os órgãos jurisdicionais, levando em consideração dentre os critérios que existem a matéria, a preocupação do Estado é qualificar as decisões quanto àquela matéria. Então, vejam como é que nós temos aí até o interesse público subjacente, o interesse público por trás. Então, nós estamos aqui vendo, fazendo um bate-papo a respeito do que é, uma introdução a respeito da competência. além do artigo 42, nesse aspecto ainda introdutório também, vejam o que prevê o artigo 43. Determina-se a competência, não, não era o 43 que ele veio, era o 44, me perdoe. O 43 nós veremos no momento próprio, mas vou ler ele aqui, mas não vou explicar ele detidamente, não, tá? Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou do direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Essa é a regra da perpetuácio jurisdiciones. 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 Eu queria analisar esse 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e ainda no que couber pelas constituições dos estados. Essa é uma previsão importante. Como eu lhes disse, nós temos aqui em relação à competência um emaranhado normativo e não é a minha pretensão e seria mesmo impossível analisarmos aqui todas as previsões normativas a respeito da competência. Porque, a depender da localidade onde você esteja atuando, é uma lei diferente, é uma regulamentação diferente. porque o Poder Judiciário se estrutura de forma diferente a depender, por exemplo, do tamanho da cidade, da localidade onde você se encontra, das necessidades locais. Pode ter uma região em que é necessário instituir, por exemplo, uma vara de conflitos agrários. Num centro urbano vai ser necessário instituir uma vara de recuperação judicial e falências. Então, é justamente por isso que a lei estabelece uma delegação legislativa, a lei federal, nós vimos que a fonte formal, artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, é a lei federal. E a lei federal delegou a competência para as normas de organização judiciária. As normas de organização judiciária, o código de organização judiciária, entre nós aqui, o Codigerge, ele pode estabelecer, como estabelece, como é que vai se dar a divisão no âmbito interno do poder judiciário do Estado do Rio de Janeiro. E ele vai dizer cada comarca como é que é. Como é que é aí no Rio de Janeiro, como é que é cada foro regional do Rio de Janeiro, capital, como é que é aqui em Friburgo, onde eu falo com os senhores nesse momento, como é que é em Bom Jardim, município aqui vizinho de Nova Friburgo, e por aí vai. Então, nós temos previsões a respeito de competência no nível da Constituição Federal, e aí, eu já havia conversado com os senhores, a nível da Constituição Federal, nós estamos falando de distribuição, propriamente dito, de jurisdição, porque a Constituição Federal distribui a soberania do Estado, então, é distribuição da jurisdição, alguns chamam de competência constitucional, essa discussão não nos compete aqui agora, também há tratativas sobre competência no CPC, como nós veremos, estamos vendo e veremos adiante, mais e mais e mais CPC, legislação especial, como a lei do Juizado Especial Cível, lei 9099 de 95, seria um bom exemplo, trata de regras de competência do seu próprio sistema dos juizados, as normas de organização judiciária no âmbito local, no nosso caso aqui, o Codigerje, código de organização judiciária do Estado do Rio de Janeiro e as constituições estaduais. E aí, vejam, como eu disse, por que é importante uma análise das normas locais de organização judiciária? Justamente por conta de uma análise de uma peculiaridade local. Pode ter, a depender da realidade local, você pode instaurar uma vara de consumidor, uma vara de conflito agrário, uma vara de proteção à infância e juventude, uma vara de proteção aos idosos, a depender do que acontece na localidade. O poder judiciário antenado com a sociedade ao qual ele tem o seu entorno, ele vai instituir as varas específicas. se assim for conveniente ao desempenho da função jurisdicional. Ok? Para encerrar esse aspecto introdutório aqui sobre jurisdição, esse tópico que eu vou falar aqui vai ser propriamente um item do próximo período, mas é porque tem aqui um ponto de contato. Lá no próximo período, os senhores vão lembrar o que estamos vendo aqui, na verdade. juízo investido em jurisdição, eu vou botar aqui o item de número um, juízo investido em jurisdição, que é aquilo que eu falei, que a Constituição que faz, a Constituição investe os órgãos da Justiça do Trabalho em jurisdição, a Constituição investe os órgãos da Justiça Eleitoral em jurisdição, porque a jurisdição está associada à soberania e é a Constituição quem distribui a soberania do Estado brasileiro. E também a análise do juízo juízo absolutamente competente, eu botei ali entre parênteses o absolutamente, em primeiro lugar, porque nós não analisamos ainda o que é absolutamente ou relativamente competente, e em segundo lugar porque isso não é nem unânime na doutrina. Então, juízo competente ou juízo absolutamente competente, esses itens de um, dois, esses dois tópicos, então, juízo investido de jurisdição, juízo competente, eles são considerados pressupostos pressupostos processuais, um de existência e o outro de validade do processo. Então, para que o processo exista, é necessário que tenha um juízo investido de jurisdição. Para que o processo seja válido, é necessário que esse juízo seja absolutamente competente. Então, esses dois itens, os senhores verão no próximo período, são tidos como pressupostos processuais de existência e de validade. Ok? Bom, então, essa foi a primeira parte desse nosso encontro. Considerações gerais sobre sobre a competência. agora. A respeito da competência, então, dando continuidade ao estudo da competência, avançando para um próximo tópico, é o seguinte. Nós vimos que competência é uma divisão de trabalho para que você atribua o desempenho da função jurisdicional de certas causas a certos órgãos jurisdicionais para que você tenha uma distribuição racional, uma divisão lógica. Ok. Mas o primeiro passo que nós devemos raciocinar, na verdade, é se o poder judiciário brasileiro é competente. Se o poder judiciário brasileiro pode exercer jurisdição. nós só podemos cogitar de dividir a jurisdição no âmbito interno do Estado brasileiro se o Estado brasileiro pode exercer a jurisdição. Porque, vejam, nós temos a nível global interesses que não dizem respeito ao Brasil. Aliás, a imensa maioria dos conflitos de interesse a nível mundial, não dizem respeito à vossa excelência, aos senhores quando se tornarem juízes de direito. Os senhores não terão nada a ver com o encontro juízes do Estado brasileiro, não terão interesse em julgar a causa. Então, nós temos vários critérios, como eu venho lhes dizendo, que distribuem a competência, que definem o juízo competente. E nós temos meio que um roteirozinho a seguir. E o primeiro passo é analisar se o juízo, se o Estado brasileiro tem interesse, se o Estado brasileiro pode julgar a causa. Isso ficou tradicionalmente conhecido, esse tópico, como sendo a competência internacional. Competência internacional. internacional. Só que, pelo que eu já passei de informação para os senhores, essa terminologia competência internacional, que era, inclusive, a que constava no Código de 73, essa é uma terminologia, uma denominação tecnicamente equivocada. Porque há uma contradição em termos. Porque competência é uma divisão interna abaixo da jurisdição. E os Estados, no âmbito internacional, eles se comunicam a nível da soberania. Um Estado respeita a soberania do outro. Então, saber se o Estado brasileiro pode ou não pode julgar a causa é saber se o exercício da soberania, jurisdição, soberania do Estado brasileiro vai incomodar, vai ferir a soberania de um Estado estrangeiro. ou saber se o exercício da soberania de um Estado estrangeiro, se um juiz estrangeiro vier a julgar, vai ferir a soberania do Estado brasileiro. Então, no plano internacional, o diálogo se dá a nível de soberania. E a competência está abaixo da soberania. A competência é um passo além. A competência é a distribuição da jurisdição. Está no plano infraconstitucional. Então, o Código de 2015 andou melhor e ele mudou. Ele não trata como sendo competência internacional. Vejam que eu coloquei ali entre aspas de propósito. E aí, o Código de 2015 chama dessa forma aqui, dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional. Nós vimos que competência tem essa ideia de limitação da jurisdição. E nós vamos aqui ver, portanto, a jurisdição brasileira. A ideia da soberania brasileira. Até onde que realmente pode ir? Quando que o Estado brasileiro pode exercer jurisdição? Então, a finalidade aqui é estabelecer as causas que podem ser julgadas no Brasil. Nós temos um critério, eu vou trazer aqui, tem alguns artigos que tratam disso no CPC, mas nós temos um critério que é o princípio da efetividade. O que norteou esses dispositivos, artigos 21, 22 e 23 do CPC, é o princípio da efetividade. O Estado brasileiro deve julgar as demandas que sejam aptas a produzir no Brasil efeitos válidos. Então, o que nós veremos nos artigos são demandas que tenham aptidão de produzir efeitos no Brasil. seja em razão do seu território, seja em razão de ter no seu território bens situados, ou seja em razão de que os sujeitos da demanda tenham algum tipo de vínculo com o Estado brasileiro. seja porque são nacionais ou porque ainda que sejam estrangeiros são aqui domiciliados. Tem domicílio aqui. Não tem algum vínculo com o Brasil de modo que a demanda, o resultado da demanda possa produzir aqui algum efeito. E, ao contrário do senso, não se enquadrando a causa, a hipótese, em nenhum desses critérios de vínculo com o Brasil, não pode o juiz brasileiro decidir a demanda porque o Estado brasileiro não terá interesse em resolver a causa. Mas tem uma exceção. Exceto se houver uma convenção das partes atribuindo a competência, a jurisdição à justiça brasileira. nós veremos que uma das hipóteses para que o Brasil exerça jurisdição é quando haja um consenso mínimo entre as partes. Nós falamos do processo civil da consensualidade. Algo parecido com a ideia de arbitragem, vamos assim dizer. As partes em consenso nomeiam árbitro. As partes em consenso nomearam a justiça brasileira. Nós queremos que o poder judiciário brasileiro julgue. Aí o poder judiciário brasileiro fica honrado e julga. Mesmo que a princípio não tenha nada a ver com a causa. Mas na verdade ele passa a ter. O contato que ele passa a ter é com esse pacto das partes. Vamos falar melhor sobre isso analisando cada uma das hipóteses. Essa limitação, essa chamada competência internacional, apesar de a técnica, é a técnica porque tem realmente uma contradição em termos é a que passa melhor a ideia. Mas nessa ideia de limites da jurisdição nacional ou competência internacional, ainda que a técnica, nós temos uma subdivisão em competência internacional vou botar entre aspas, exclusiva e competência internacional concorrente. O que diferencia competência internacional exclusiva da concorrente? Bom, a competência internacional exclusiva apenas o Brasil pode exercer jurisdição naquelas causas. na competência internacional concorrente, o Brasil admite julgar e admite que outros julguem também. Isso vai ficar muito claro na redação dos dispositivos e vamos a eles. Competência internacional limite da jurisdição nacional de modo exclusivo. Vamos começar pela exclusiva. Está no artigo 23. Olha o caput, como é que ele é bastante intuitivo. Compete a autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra. Então, o Estado brasileiro admite julgar porque reconhece um vínculo que vai produzir efeitos no Brasil, mas não admite que nenhum outro Estado julgue. Eventual decisão de outro Estado sobre essas matérias aqui não vão produzir efeitos no Brasil. Não adianta julgar lá e tentar trazer para cá para aplicar aqui. Não vai aplicar aqui porque não vai valer. E por que não vai valer? Porque o 23 está dizendo que nenhum outro Estado pode julgar. Então, nós temos aqui uma exclusão do juízo estrangeiro, porque apenas o juízo nacional, há uma exclusividade do juízo nacional para a resolução dessas demandas. Então, a eventual decisão de um juízo estrangeiro sobre as matérias que nós passaremos a ver não vão produzir efeitos no Brasil. Como nós veremos, as decisões estrangeiras elas passam por um procedimento específico que é o da homologação de sentença estrangeira perante o STJ, que é o chamado HSE. HSE perante o STJ. Homologação de sentença estrangeira perante o STJ. Isso está previsto no artigo 105, inciso primeiro, a linha I da Constituição Federal. E o STJ não analisa se o judiciário estrangeiro julgou certo ou errado. O STJ faz uma análise formal de alguns requisitos. E um dos requisitos é esse. A gente vê se o judiciário estrangeiro julgou algo que a legislação brasileira reputa como sendo exclusiva de um juiz brasileiro. Então, se o judiciário estrangeiro tiver agido como tal, vai encontrar um óbice nessa situação. Então, quais são as hipóteses em que o judiciário brasileiro pode julgar e, mais do que isso, somente se admite decisões do judiciário brasileiro? São essas as hipóteses aqui. Primeira delas, a autoridade judiciária brasileira pode conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Vejam, imóveis situados no Brasil. Os senhores não aprenderam lá em teoria geral do Estado que imóvel é uma parcela, é um dos elementos do Estado? Território, quer dizer, território é um dos elementos do Estado? Então, o imóvel é uma fração do território. O imóvel, a minha casa aqui, eu moro numa casa. A casa onde eu estou falando é um imóvel. É uma fração, é uma fatia do território nacional. Só um juiz brasileiro pode se manifestar sobre esse imóvel, sobre esse território nacional. Não pode um juiz da Argentina dizer se esse imóvel aqui é meu, se não é, se é de um argentino, se não é. Só um juiz brasileiro pode se manifestar sobre isso. Ok? Simples. Inciso segundo desse artigo 23. A autoridade judiciária brasileira pode conhecer, mas aí só ela pode conhecer, em matéria de sucessão hereditária a respeito de confirmação de testamento particular, inventário e partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança, autor da herança é quem faleceu, é o de cujos, seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. aqui, aqui, a lógica é o interesse arrecadatório do Estado. O Estado brasileiro não confia que se o inventário, se a confirmação do testamento se der em um Estado estrangeiro, o recolhimento do imposto devido no Brasil, porque aqui se paga tanto imposto que se paga imposto depois da morte. Nós temos imposto que causa mortes. então o Estado brasileiro quer que se faça aqui a transferência dos bens situados no Brasil, veja, os bens são situados no Brasil, porque ele quer recolher o imposto devido ao erário brasileiro. Ele não confia que um juiz da Venezuela vai recolher esse tributo e vai passar para o Brasil, essa é a lógica. E o inciso terceiro tem esse mesmo sentido, de também interesse arrecadatório. A autoridade judiciária brasileira pode, com exclusividade, julgar em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder a partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Aqui o critério também é os bens situados no Brasil. E aqui também é a lógica interesse arrecadatório. não em razão da morte. Nos incisos segundo e terceiro nós teremos a transferência de um bem situado no Brasil. Nos dois casos vai ter que pagar imposto. A diferença é que no inciso segundo a transferência vai se dar pela morte de alguém e no inciso terceiro a transferência vai se dar pelo divórcio, pelo término da relação conjugal, seja pelo divórcio, separação, dissolução, de união do Estado. Então essas causas, apenas essas três causas, só o Brasil pode julgar. O Brasil pode julgar porque reconheceu-se um vínculo com o Brasil, reconheceu-se que essas demandas, o resultado dessas demandas vai produzir efeitos no Brasil e mais do que o Brasil poder julgar, só o Brasil pode julgar. Além da competência internacional exclusiva, dos limites da jurisdição nacional com exclusividade, nós temos a competência internacional concorrente. O que significa competência internacional ou do limite da jurisdição nacional concorrente? Que a autoridade judiciária brasileira pode julgar, mas não se opõe que outro Estado possa julgar. Como assim outro Estado possa julgar? Ué, depende de uma análise da lei, do ordenamento jurídico do outro Estado, que não nos compete fazer aqui. Assim como o CPC, a Constituição Brasileira, o CPC, atribuiu ao Judiciário Brasileiro a possibilidade de julgar tal tipo de causa, também pode o Judiciário Vizinho atribuir competência. como nós veremos. É uma questão de política legislativa. Cada um tem soberania para isso. E a parte pode propor, demanda aqui, demanda lá. O Judiciário Brasileiro não se opõe. O juiz brasileiro pode sentenciar, o juiz estrangeiro pode sentenciar. O Estado Brasileiro não se opõe. A questão é, nessas hipóteses de concomitância, tramitou uma ação aqui e uma ação lá em paralelo. Qual que vai valer no Brasil? Aí sim, vai valer no Brasil é que terminar primeiro. E a que terminar primeiro engloba, para produzir efeitos no Brasil, aquele procedimento que eu mencionei ali em cima de homologação de sentença estrangeira. Então, nos limites da jurisdição concorrente, o Brasil pode julgar. E o Brasil não se opõe que um outro Estado julgue também. Então, pode ter uma demanda tramitando no Brasil e uma outra demanda tramitando em paralelo. Nós veremos que não há litispendência internacional. Litispendência é um fenômeno processual que significa que a segunda demanda deve ser extinta quando ela for idêntica. Mas isso é quando for duas demandas tramitando no Judiciário Brasileiro. Litispendência, lead pendente. Quando propõe a segunda lead, já tem a primeira pendente. Aí você acaba com a segunda. Você não tem a litispendência no plano internacional. Porque tem uma demanda tramitando no Brasil. Quando você propõe a aspas segunda na Argentina, não é a segunda no Brasil. Então, não tem litispendência no plano internacional. Já que eu já falei dela, isso é o que está no artigo 24. Artigo 24. Esse fato de não ter litispendência no plano internacional está no artigo 24. A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvada a disposição ao contrário de tratado internacional e acordo bilateral no Brasil. A pendência da causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Então, o fato de tramitar no Brasil não impede a propositura lá, se a legislação de lá autorizar. E o fato de estar tramitando uma demanda lá não impede propor uma demanda aqui. Mas qual que vai produzir efeitos? A que concluir primeiro, a que terminar, a que se tornar definitiva. Lembra da ideia de mutabilidade? A que transitar em julgado, a que tornar imutável primeiro. E qual que se torna imutável primeiro no Brasil? Bom, a que transitar em julgado primeiro no Brasil. A que transitar em julgado primeiro no Brasil. Teve sentença estrangeira lá no Afeganistão. A parte não interpôs recursos no Afeganistão. Transitou em julgado no Afeganistão. Produziu efeito no Brasil? Transitou em julgado no Brasil? Não. Porque a parte tem que pegar a sentença de lá trazer para cá e ir no STJ começar um procedimento de homologação de sentença estrangeira. Esse procedimento vai se analisar os requisitos formais e esse procedimento pode transitar em julgado. Então, quando esse procedimento de homologação de sentença estrangeira conclui, aí você acaba com a ação brasileira. Se a ação brasileira acabar primeiro, você acaba com a homologação de sentença estrangeira. Ou você nem deixa que a homologação de sentença estrangeira avance. Porque você vai falar, olha, sinto muito o juiz afegão. O juiz brasileiro julgou primeiro. Porque vai valer, vai ser aplicado aquele que ser concluído no Brasil primeiro. Ok? Então, quais são as causas que o Brasil pode julgar e ele admite que outro estado possa também julgar? artigos 21 e 22. Já vou aí dar a palavra num momento em só, não é, Carolina? Não, pode dizer, pode falar antes de eu começar ali. Desculpa, professor, só para ver se ficou claro aqui para mim. Então, nesse caso aí que o senhor falou, quando há uma dispendência, então, o juiz julga o mérito da primeira ação e a segunda é extinta, é isso? Aí ele dá, ou seja, ele nem lê, nem lê o mérito, digamos assim. É isso? Bom, eu falei que o fenômeno litispendência, litispendência, ponto, puro, só litispendência, que nós não estudamos ainda, ele gera isso. Quando ocorre, nós não estamos estudando litispendência. Quando ocorre a litispendência, o juiz não analisa a segunda ação. Litispendência é um tópico de outro período. Quando ocorre o fenômeno da litispendência, o juiz não julga a segunda ação, porque ele vai reconhecer que já tem a primeira idêntica. O 24, o artigo 24, está dizendo que esse fenômeno da litispendência no plano internacional não existe. Então, não existe a litispendência no plano internacional. Significa dizer que quando se propõe uma demanda idêntica que já está em curso na Argentina, não tem duas demandas em curso no Brasil. Então, as duas vão tramitar em paralelo. Você entendeu? 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 Mas é isso que você falou mesmo, tá? Você entendeu bem. É que eu justamente não aprofundo muito porque não é bem tópico dessa... Eu só fiz um apanhado, uma menção, mas é isso aí. Então, quais são as hipóteses de competência internacional concorrente, vamos assim dizer, ainda que a técnica. São as que estão nos artigos 21 e 22. Artigo 21. Compete a autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que? aí vamos trazer. Inciso 1. As ações em que um réu, qualquer que seja nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Percebam que aqui no inciso 1. Pouco importa a nacionalidade. O vínculo não é de nacionalidade. O vínculo é o domicílio no Brasil. O que importa é que o réu tenha domicílio no Brasil. Pode ser um brasileiro domiciliado no Brasil, pode ser um caribenho situado no Brasil. Se ele tiver domicílio no Brasil, se estiver domiciliado no Brasil, é resolvido. Agora, o parágrafo único desse mesmo artigo 21, ele traz a previsão do que é esse domiciliado no Brasil em relação às pessoas jurídicas. Para o fim do disposto no inciso 1º, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial, sucursal. Porque, tecnicamente, o domicílio da pessoa jurídica é onde ela tem a sua sede. Então, sei lá, a Amazon. A Amazon vai dificultar, porque não... Mas ela vai ter aqui uma filial, alguma coisa vai ter. Vai ter um escritório aqui, que seja. Ela vai ter uma salinha aqui onde ela gerencia seus contratos, seus interesses. É aqui onde ela tem o seu domicílio. Ainda que ela não tenha aqui uma sede sua, entendeu? É esse o sentido do parágrafo único. A Nike. Nike fica mais fácil que tenha as lojas. Tecnicamente, a sede da Nike, sei lá onde é que fica, seria o domicílio da Nike. Certamente, nos Estados Unidos. Mas aí você... Ela estaria no Brasil, atuando no Brasil, praticando contratos de negócios no Brasil. Você não poderia demandar contra ela no Brasil? Seria incoerente. Por conta disso, o parágrafo único diz, não, nesses casos, pessoa jurídica estrangeira vai ter domicílio quando ela tiver agência filial sucursal no Brasil. Diga, Marcelo, Bom, então vamos ao inciso segundo. Marcelo está sem áudio. Inciso segundo. O Estado brasileiro pode julgar quando no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. No inciso segundo, o critério já não é mais o domicílio do réu. É se no Brasil a obrigação tiver que ser cumprida. Vejam, vejam, se uma pessoa jurídica argentina com sede em Buenos Aires contrata contrata uma pessoa jurídica italiana com sede em Turim. Aí uma vai a juízo contra a outra no Brasil. Pode. Pelo inciso primeiro, você diria não, porque o réu, seja lá qual tenha ido a juízo contra a outra, o réu não tem domicílio no Brasil. mas olha o inciso segundo, o critério não é o domicílio do réu, é onde a obrigação tiver que ser cumprida. E se o negócio jurídico estabelecido entre essas pessoas jurídicas foi, sei lá, o fornecimento de algum material no Brasil, a prestação de algum serviço no Brasil, alguma obrigação a ser cumprida no Brasil, aí pode demandar no Brasil. Então, o vínculo, no caso do inciso segundo, é com o Brasil. Marcelo perguntou só para a pessoa jurídica? Só. Aí, porque a pessoa natural tem domicílio barra residência, né, Marcelo? Aqui tem filial, agência, sucursal, é a pessoa jurídica. Parágrafo primeiro, só pessoa jurídica. O inciso primeiro trata do domicílio do réu, domicílio. Parágrafo primeiro, quanto as pessoas jurídicas amplia para agência filial, sucursal, de pessoa jurídica estrangeira. E aí, vamos ao inciso terceiro para finalizar esse artigo 21, que é parecido com a ideia do inciso segundo, inciso terceiro parecido com o inciso segundo, a causa pode tramitar no Brasil quando o fundamento da demanda seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Não o domicílio do réu, nem aonde a demanda, nem a obrigação deve ser cumprida, porque aqui a demanda não trata sobre obrigação descumprida, a demanda versa sobre um fato ou sobre um ato. Esse fato e esse ato ocorreram no Brasil. Um acidente qualquer, uma agressão ocorrer. Pode ser dos estrangeiros. Se o fato ocorreu no Brasil, o Brasil pode julgar, porque tem vínculos no Brasil. Ok? O fato ocorreu aqui. Esse é o artigo 21. O artigo 22 vai complementar. O artigo 22, ele prevê compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações. Então, veja, esse ainda dá a mesma ideia de que está complementando o 21. Ainda compete em complementação ao artigo 21 e vai trazer os incisos. Mas por que o legislador tratou de um modo separado? Podia ser em tese tudo num artigo só. Ele tratou de um modo separado porque aqui a perspectiva vai mudar um pouco. Ele vai ampliar um pouco aqui. Quer ver? Olha, o inciso primeiro. A autoridade judiciária brasileira pode julgar as ações de alimentos. Já especificou nessa ação de alimentos. Quando que pode julgar a ação de alimentos? Quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. Ou quando o réu mantiver vínculos no Brasil tais como posse, propriedade, bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Primeira mudança. Ele foi específico, foi pontual em um tipo de demanda. A demanda de alimentos. Segunda distinção. Ele não falou em réu. Ele falou em credor. Credor como sujeito ativo da relação de direito material. O sujeito ativo da relação de direito material de alimentos é quem precisa de alimentos, quem precisa ser alimentado para se manter vivo. Questão de subsistência. Então, o fundamento desse dispositivo é a hipossuficiência do sujeito. Vejam como é que ele é mais amplo, mais abrangente que o artigo 21. Porque vai ser no domicílio, vai ser quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. O inciso primeiro do 21 dizia quando o réu tiver domicílio no Brasil. Só o réu. Só domicílio. Aqui, o 22 falou quando o credor de alimentos. Em geral, na ação de alimentos, o credor é o autor. Em geral, o credor é o autor. O autor vai a juízo pedindo os alimentos. Mudou a lógica. e pode ser tanto a residência quanto o domicílio. Ampliou. É mais abrangente. E tem ainda a hipótese B, que é quando o réu tiver no Brasil vínculo, tais como posse, propriedade. Ou seja, se o Estado brasileiro vier a condenar o réu a pagar alimentos ao credor, ao autor dos alimentos, o Estado brasileiro terá como efetivar, vai ter como morder expropriar o bem para entregar para o credor. Porque importa a nacionalidade dos sujeitos. Então, o que o senhor tem que identificar aqui é o critério, porque as questões que vêm, elas costumam brincar com essa ideia de estrangeiro ou do local a depender do critério. O critério é o credor de alimentos. em geral é o autor. Em geral é o autor. No inciso segundo desse artigo 22, nós também temos essa mesma perspectiva de uma ação específica e uma ampliação. Olha, o Estado brasileiro pode julgar as ações decorrentes de relações de consumo. Então, é uma previsão específica para ações de consumo. quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Nas ações de consumo, também o consumidor em geral é o autor para fazer valer a aplicação de um dos dispositivos do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. E aqui também a lógica é a hipossuficiência do consumidor, a fragilidade do consumidor. O legislador ampliou a hipótese. Então, em geral, o consumidor é o autor quando o consumidor ou o autor tiver domicílio ou residência no Brasil. E aí, aquela hipótese, por fim, que eu lhes disse, que o Estado brasileiro fica honrado e não sabe como negar a escolha das partes para que o Brasil julgue. o Estado brasileiro pode julgar a ação em que as partes expressam ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Nós estudaremos aqui um fenômeno que se chama cláusula de eleição de furo. As partes podem eleger cláusula, um pacto, uma vença. eleição, as partes elegem, escolhem. Foro é como se chama uma circunscrição territorial. Foro é a comarca na justiça estadual, vocês já ouviram falar. Então, tem a comarca do Rio de Janeiro, capital, tem a comarca de Nova Friburgo. Foro. Cláusula de eleição de foro é onde a demanda vai tramitar. Aqui é como se fosse uma cláusula de eleição de foro internacional. Seria uma cláusula de eleição de jurisdição, vamos dizer. As partes escolheram a justiça brasileira para julgar. Costumo brincar o seguinte, a gente critica muito a justiça brasileira e com certa dose de razão. Em geral, comparando com outros estados que possam estar acima. Vai ser a de convique e possa ter também estados que estão em situações até pior do que a nossa que podem colocar o Brasil como um estado ideal de coisas a se alcançar. eu não duvido que o poder judiciário de Honduras seja pior do que o nosso. Que as partes venham estabelecer que a demanda não vai tramitar em Honduras que vai tramitar no Brasil. Então, está aí a hipótese do 22 inciso 3. Nós já vimos o artigo 24 que é a ideia de que não há litispendência no plano internacional. Não há litispendência no plano internacional. E, para finalizar, esse aspecto internacional da definição de quando a justiça brasileira pode efetivamente julgar. O artigo 25 não compete à autoridade judiciária brasileira. não compete. O processamento e julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro. Aqui a hipótese é inversa. Em tese competiria ao Brasil. Está numa das hipóteses lá do artigo 21 e 22. E as partes decidiram que vai ser o judiciário italiano que vai julgar. Foro exclusivo estrangeiro ou em contrato internacional arraguido pelo réu na contestação. Parágrafo primeiro. Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência internacional exclusiva. Veja que eu mesmo fiz menção aqui aos artigos 21 e 22. O 23 que trata da competência internacional exclusiva, dos limites da jurisdição exclusiva, porque a própria lei diz que só o judiciário brasileiro pode julgar, não podem as partes tirar dele e botar para outro. Aí não tem como. Então, em se tratando de competência internacional concorrente, assim como podem as partes de fora trazer para o Brasil, podem as partes que em tese aplicassem para o Brasil levar para fora. Essa parte final do artigo 25 que o réu alega na contestação, nós vamos ver melhor adiante quando formos tratar da cláusula de eleição de foro convencional, sem ser internacional. Nós vamos analisar ali o artigo 63, que isso fica mais bem explicado para os senhores e eu vou tratar disso melhor. Bom, então esse é o primeiro passo. Saber quando que o judiciário brasileiro pode julgar. Tendo visto quando que o judiciário brasileiro pode julgar, exercer jurisdição, nossa, um minuto. Tendo visto quando que o judiciário brasileiro pode julgar, pode exercer jurisdição, o que nos compete agora é analisar o que se chama de competência interna, competência interna, competência analisada como a divisão de trabalho, portanto, no âmbito interno. Já estabelecemos que a causa pode ser decidida perante uma autoridade judiciária brasileira, perante um juízo brasileiro. então, nós vamos agora identificar dentre centenas de milhares de juízos em tese competente para exercer jurisdição, qual deles ou quais deles são em tese competente. Eu digo quais deles porque pode acontecer um fenômeno que mesmo que você utilize todos os critérios que nós veremos, no final ainda restem sei lá, 50, como na comarca da capital do Rio de Janeiro tem mais de 50 varacíveis. Então, você percorre todo o procedimento que nós veremos, utiliza todos os critérios, pronto, cheguei no momento final, para qual eu vou? Tem 50 varacíveis, aí você não pode escolher. Nós falamos sobre isso, lembra? No juízo natural, ninguém pode escolher ninguém. Aí entra um fenômeno que é o da distribuição, aí ao final vai ter um sorteio, você fez o que te competia fazer, você viu que vai ser na varacível, você viu que vai ser no Rio de Janeiro, você viu que vai ser na Justiça Estadual, você passou por todas as etapas, todos os critérios, mas se você aplicar todos os critérios e tiver ao final mais de um, uma pluralidade, você não pode escolher. Ah, eu quero da segunda varacível, eu quero da oitava varacível. Aí entra o fenômeno da distribuição. Então, com a distribuição, quando for o caso, nós temos a complementação do juízo natural, que é a definição de qual é o juízo, lembra que o juízo natural tem aquela ideia de uma pré-determinação das regras de competência? O fato aconteceu agora, as regras de competência devem ser anteriores, e você vai aplicar as regras de competência para ver onde é que você vai cair. Ao final, você caiu em um juízo só. Eu acabei de lhes falar, do lado aqui de Friburgo, tem uma comarca chamada Bom Jardim, que é um juízo de comarca, de vara única. Só tem uma vara, tudo que é de Bom Jardim cai no mesmo juízo, no mesmo juiz. Então, ali não tem distribuição a fazer, é vara única. Você utilizou todos os critérios que determinam a competência. Vara civil do Rio de Janeiro, mais de 50. aí vem o fenômeno da distribuição. Então, para retomar aqui, até para quem chegou depois aí, o fato do juiz ter jurisdição, ter sido investido em jurisdição, não significa que ele possa exercer jurisdição a todo momento, em todo lugar, em todas as causas. acabei de falar, o juiz do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, se ele viajar para Minas, ele não pode julgar em Minas. Isso já passa uma ideia de uma divisão territorial dentro do Estado brasileiro. Então, são vários critérios que distribuem a competência e definem em quais causas, em quais situações o juiz pode julgar. o fato do juiz ser investido em jurisdição e poder julgar, não significa que ele será sempre competente para julgar todas as causas. E aí, eu trago de novo o que eu já havia passado para os senhores, que passa muito bem a ideia, vale a pena aqui recordar, os artigos 42 e 44 do CPC. as causas cíveis são processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência. Então, competência é esse instituto que limita a jurisdição. Ressalvados as partes e a possibilidade de instituir o direito arbitral como nós vimos. 44. Obedecidos os limites da Constituição, a Constituição já traz uma divisão quanto à matéria, nós vimos, justiça do trabalho, justiça militar, justiça eleitoral, o que vai para a justiça federal, o que vai para a justiça estadual, que é o residual, o que sobrou. No âmbito de cada uma dessas estruturas do Estado, a norma infraconstitucional vai dividir novamente. Então, a competência é, abaixo da Constituição Federal, obedecida a Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas nesse código, o CPC como diploma base, em legislações especiais, norma de organização judiciária, como eles diziam, o Codigerge, especialmente, e ainda no que couber nas Constituições estaduais. O que nos compete agora, portanto, é ver quais são esses critérios determinadores da competência? Nós temos vários critérios que determinam a competência. Quais são, então, os critérios determinadores da competência? São cinco os critérios determinadores da competência. O primeiro deles, quanto à matéria. primeiro critério, o critério material, uma divisão quanto à matéria. Leva-se em conta o objeto da demanda, o tema, o tema, a questão jurídica decidida. Eu cheguei a comentar isso com os senhores mais cedo. Por que o Estado divide quanto à matéria? Aqui, a preocupação do Estado é melhorar a qualidade da tutela jurisdicional, porque ele acaba empreendendo a especialização do juízo. Quando o Estado cria varas de recuperação judicial e falência, é porque são demandas complicadas, uma matéria muito especializada. E aí, o juiz de recuperação judicial e falência, ele só julga aquilo, ele só estuda aquilo, enquanto ele estiver atuando ali. Ele não vai ter que julgar crime, ele não vai ter que julgar divórcio, ele não tem que, portanto, se atualizar o que tem de mais novo sobre o divórcio. Claro que uma mínima noção ele tem, mas ele tem que saber o que tem de mais novo, as teses mais relevantes sobre recuperação judicial e falência. ele tem que estar à frente do seu tempo para saber bem dialogar e responder as demandas dos advogados das partes em última análise daquela matéria que ele atua. Então, aqui, há um interesse público subjacente. Esse critério da matéria, eu já vinha falando com o senhor, eu já falei várias vezes, ele já foi a base para a divisão que a Constituição faz nas justiças especiais. O artigo 114 atribui as causas quanto à matéria que a justiça do trabalho pode exercer jurisdição. Então, o artigo 121 da Constituição Federal as causas que a justiça estadual, que a justiça eleitoral exerce jurisdição e o artigo 125 da Constituição Federal determina as causas que a justiça militar exerce jurisdição. No âmbito da justiça estadual, a divisão quanto à matéria ela é feita essencialmente pelas normas de organização judiciária. Por quê? Por conta de algo que eu já comentei com os senhores também antes por conta de uma peculiaridade local. O CPC enquanto norma federal ele não tem como saber as características e as peculiaridades de cada localidade. Então, ele não sabe se certa localidade é de âmbito rural e precisa de uma vara de conflitos agrários ou de uma vara agrária. Mato Grosso do Sul imagino que tenha. Ele não sabe se certa comarca é do interior. Bom Jardim, por exemplo, é vara de comarca única. É comarca de vara única. É pequenininha. Sabe vara de primeira? É vara de... Você passa ela de primeira no carro. Se passar a segunda já passou. É uma ruazinha. Um juiz resolve. ali não vai ter uma vara de recuperação judicial e falência. Não tem nem empresa que vai chegar ao ponto de falir ali. No Rio de Janeiro tem que ter. Então, é o poder judiciário local e não o código de processo civil no âmbito federal que vai delimitar essas peculiaridades. Exemplos de varas de divisões quanto à matéria. Vara de família, vara de órfãos e sucessões, vara empresarial, vara de falência, e aí, vara de registro público. E aí, o seguinte, saibam, os senhores, que a vara civil tem competência residual. Lembra que nós falamos lá a nível da Constituição Federal que a justiça estadual tem competência residual? O que significou aquilo? Que sobra para a justiça estadual tudo que não foi para a justiça trabalhista, eleitoral, militar e federal. O resíduo, o que sobrou, é da justiça estadual. A mesma lógica com a vara civil. A vara civil terá sempre competência do que sobrar aonde estiver das outras tipos de vara. em cada localidade, por exemplo, aqui, no Rio de Janeiro é uma infinidade, na capital do Rio de Janeiro uma infinidade de órgãos, é um prédio enorme, ainda mais no Fórum Central, é um prédio enorme, com diversas salas, senhores verão, com vários juízos, uma divisão enorme. Aqui em Friburgo, dá para você ver melhor, aqui em Friburgo tem três varas cíveis, uma vara de família, infância, juventude e adolescência e idoso. Uma vara de família, infância, juventude e idoso. O que significa isso dizer? Que aqui em Friburgo, tirando o que for de família, infância, juventude, idoso, tudo mais vai para a vara cível. E aí são três varas cíveis. E em Bom Jardim nem tem essa divisão. Então, em cada localidade, você tem que ver como é que se divide quanto à matéria. Ok? Pois bem. Esse é o primeiro critério, o critério da matéria. O segundo critério é o critério da pessoa. Critério da pessoa. Nós também já comentamos o critério da pessoa indiretamente quando analisamos a organização judiciária, essa distribuição que a Constituição Federal fez. Quando nós falamos da Justiça Federal, eu lhes disse, a Justiça Federal é uma estrutura do Judiciário Brasileiro criado em razão da União. Então, o critério que determina a competência em razão da pessoa leva em conta a qualidade de um dos sujeitos do processo. Em geral, são os entes públicos. Na nossa realidade brasileira, em geral, são os entes públicos. Há, aqui também, nesse caso, assim como no critério da matéria, aqui também há o interesse público subjacente, que é a criação de juízos especializados em fazenda pública, nos entes públicos. e os principais exemplos aqui são a Justiça Federal, que é uma estrutura criada para a União, que é um ente público, e as varas de fazenda pública. Os demais entes podem ter criado em seu benefício, e aí depende de cada localidade também, mas podem ter criado em seu benefício uma vara de fazenda pública. então, a título de exemplo, aí na capital do Rio de Janeiro, tem mais de dez varas de fazenda pública. Significa que o Estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro demandam, são demandados nessa vara, demandam e são demandados, atuam nessas varas, porque são varas criadas em benefício deles. é isso já que eu estou dizendo, são varas, são órgãos jurisdicionais criados em razão da pessoa. Uma especialização de matérias associadas àquele tipo de pessoa que na nossa realidade brasileira são os entes públicos, a fazenda pública. Aí no Rio de Janeiro, capital, aqui em Friburgo, de onde eu lhes falo, não tem vara de fazenda pública. Então, onde é que o Estado do Rio de Janeiro atua? Onde é que o município de Nova Friburgo atua? Aqui? As varas cíveis. Porque aqui não tem. Então, volto a dizer, você tem que analisar em cada localidade. Pode ter a criação de varas quanto à matéria, pode ter criação de vara quanto às pessoas ou não. se você olha para o Rio de Janeiro, você vai ver que é diferente de Friburgo, você vai ver que é diferente de Bom Jardim. E Bom Jardim é uma vara única, não tem nem conta matéria, nem conta pessoa, nem conta nada. Mas esse é o segundo critério. Podem ser criadas varas quanto à pessoa, quanto a uma qualidade, a uma característica de um dos sujeitos processuais como o ente público, fazenda pública em juízo. e aí o interesse público é para a proteção, para a atribuição de um benefício à fazenda pública. Esse é o segundo critério. O terceiro critério é o critério da função. Critério da função. Os juízos, os órgãos jurisdicionais, as unidades judiciárias são também diferenciadas, escalonadas, divididas, em razão da função que desempenham no processo. Por exemplo, tem juiz que pega o processo no começo. Tem juízo que julga recurso. Cada um tem uma função diferente. competente. Então, a depender da função que desempenha, nós vamos ter uma divisão quanto à competência. Esse critério funcional, ele também tem uma razão de ordem pública ou interesse público que é o de atribuir racionalidade à jurisdição. e atribuir racionalidade à estrutura do poder judiciário, ao sistema judiciário. E essa divisão de função, cada juízo desempenha sua função no processo, ela se subdivide. Então, nós temos item 3.1, a função no nível vertical, que é a mais fácil de verificar, como essa que eu lhes falei aqui, que é a função de julgar recurso, função revisional, função de julgar recurso, pela própria estrutura do poder judiciário. O processo começa na vara cível, ele vai proferir uma sentença, a parte interpõe recurso, vai para uma câmara cível, ela vai julgar um acórdão, vai pro STJ, ele vai julgar, vai pro STJ, cada um tem uma função de rever a decisão do outro. Há uma divisão. O poder judiciário, ele é escalonado, ele é hierárquico. Os senhores verão, com o tempo, como é que é. Essa estrutura, mas nós vimos aqui na organização judiciária, né? Então, a função são no plano vertical. Então, por exemplo, não pode o juiz que proferiu a própria sentença pretender julgar o recurso que visa impugnar a sentença dele mesmo. Ele não tem função para isso. Não adianta ele falar, mas eu sou juiz, eu tenho jurisdição. Mas você não tem competência funcional. Você não pode exercer essa função de julgar o recurso contra a sua própria sentença. E nós temos também a função no plano horizontal. A função no plano horizontal, ela não está associada, portanto, à hierarquia entre o judiciário. Ela está no mesmo plano horizontal. E há o desempenho de funções diferentes no plano horizontal, está associada a outros institutos que nós veremos no decorrer da disciplina, do processo, senhores verão, como, por exemplo, os atos de comunicação processual. Nós temos um ato de comunicação processual que é a carta precatória. Quando se expede a carta precatória, o juízo deprecado, que é o juízo que recebe a carta precatória, carta precatória, os senhores verão, é quando se tem que cumprir uma determinação em outro juízo que não aquele onde o juízo está situado. Então, o processo, nós analisamos todos os critérios, nós veremos que um dos critérios é o critério territorial, e aí, analisando os critérios, a causa tinha que tramitar Nova Friburgo. A causa está tramitando Nova Friburgo. Só que tem que ouvir uma testemunha no Tocantins. O juiz daqui não vai ver testemunha de lá. Você não pode obrigar testemunha de lá, vem pra cá. O que que se faz? Despede-se essa tal de carta precatória. Manda uma carta daqui, que hoje em dia não é bem carta, é e-mail, né? E-mail precatória, é eletrônica. Manda uma carta precatória eletrônica, que vai daqui pro juízo lá de Tocantins, aí vai distribuir pra um deles lá, vai parar em um juiz e o juiz vai receber o procedimento e vai falar, ah, o juiz de Friburgo pediu pra eu intimar a testemunha daqui e vou fazer tais perguntas pra ela. Ele vai cumprir lá essa função. Só que será que o juiz de lá, o juízo deprecado, ele pode se empolgar com a causa que o juiz daqui manda pra ele a petição, pra ele saber mais ou menos do que se trata, né? Será que o juízo de lá pode empolgar com a causa? Ih, essa causa aqui adorei, vou julgar logo de uma vez? Deixa eu pegar isso aqui, deixa eu ajudar o meu colega de Friburgo. Eu já peguei aqui o depoimento da testemunha, que foi o que ele me pediu pra fazer, mas eu vou fazer até mais, já vou mandar pra ele uma sentença logo da causa. Pode o juízo deprecado julgar a causa? Não, ele não tem competência pra isso. Ah, mas ele é juiz também. É, ele é juiz, ele pode exercer jurisdição nas causas dele lá, mas ele não tem competência pra julgar a causa daqui, ele já tem um juízo natural, é o juízo aqui de Friburgo. Então, essa é uma competência no plano, é uma competência razão da função no plano horizontal, porque a função daquele juízo lá do Tocantins era tão somente colher o testemunho na carta precatória, colheu, embrulha pra presente, digitaliza e manda pra cá de volta. Essa era a função dele no processo. Então, cada juízo tem a sua função no processo e deve cumprir a função nos seus exatos limites. Ultrapassados os limites, isso gera uma nulidade, pode gerar um vício. E é isso que a gente quer justamente aqui evitar. Quarto critério, é o critério do valor da causa. Critério do valor da causa. Esse critério do valor da causa, ele não é disciplinado no CPC. Ele é um critério possível, ele é um critério possível, mas ele não é disciplinado no CPC. quer dizer, as leis de organização judiciária podem dividir os órgãos judiciários, as unidades judiciárias, de acordo com o valor da causa. Vai ter uma vara de até um milhão. Não tem vara contra matéria? Pode ter vara contra valor. Vai ter vara de até um milhão, vai ter vara de um milhão até dez milhões, vai ter vara de dez milhões em diante, as demandas. Podem fazer isso. Em geral, a nível nacional, isso não foi feito. Esse critério do valor da causa não foi utilizado em geral nos entes, nos estados da federação. Agora, São Paulo utilizou, São Paulo criou varas especializadas, mas veja, eles criaram varas especializadas, mas associadas a foros regionais. Eu vou tratar adiante, melhor, sobre o que é a distinção de fórum para foro. Eles criaram foros regionais. Quer dizer, aí no Rio de Janeiro tem. Então, esse é um outro tópico, já vou chegar aí. Não é o do Juizado Especiais de Pequenas Causas, não. É na estrutura da justiça tradicional mesmo. Então, seria na vara cível mesmo, seria uma vara cível de até um milhão. Seria uma outra vara cível de um milhão para cima. Como é que eles fizeram lá? Aí no Rio de Janeiro capital não tem o fórum central, fica no centro do Rio de Janeiro, e não tem o fórum de Madureira, fórum do Meyer, fórum da Leopoldina. Esses são os fóruns regionais. Porque o judiciário se aproxima da sociedade, né? O que eles fizeram lá em São Paulo? Os fóruns regionais da Barra Funda, por exemplo, que tem lá em São Paulo. Vamos trazer para a nossa realidade aqui, né? O fórum do Meyer, por exemplo. Ele vai julgar as causas, vai ter que ver o Codigerge, né? Ele vai julgar as causas que dizem respeito ali ao âmbito do grande Meyer. Aí São Paulo foi e colocou valor. Então, bem, as causas que digam respeito ali à região do grande Meyer, imóvel, escritório do Meyer e tal, até 10 milhões de reais. O que ultrapassar isso vai ter que ir para o fórum central. Então, eles colocaram esse critério numa divisão lá de fóruns regionais em São Paulo. Só uma pequena observação. O que os senhores têm que saber é o seguinte. Existe o critério do valor da causa. Em geral, ele não é utilizado na estrutura das varas cíveis, na estrutura da justiça tradicional, da justiça convencional. mas nós temos o que o Iago trouxe ali, que é o que mais nos interessa aqui. Nós temos uma justiça, um ramo da justiça, um microsistema especializado que eu coloquei para os senhores naquela organização judiciária que eu lhes apresentei, que são os juizados especiais. Para o microsistema dos juizados especiais, o valor da causa é importante, que foi o que o Iago nos trouxe ali. O valor da causa é importante, são 40 salários mínimos para os juizados especiais cíveis e são 60 salários mínimos para os juizados especiais federais e os juizados especiais fazendários da fazenda pública. Os senhores verão isso no momento próprio, tem um período que os senhores vão tratar disso com com miudeza, com detalhes. Então, esse critério do valor da causa a respeito da competência, ele é mais associado à definição dos juizados especiais. e nós temos um quinto e último critério que é o critério territorial. Critério territorial. Eu segui aqui uma ordem, senhores, uma ordem teórica, segui uma ordem aqui, vamos assim dizer, de importância, depois eu vou dividir esses critérios, nós vamos ver que nós temos níveis absolutos, níveis relativos dos critérios, então, do 1 ao 3 é do nível absoluto, matéria, pessoa e função, valor da causa e território, está separado. Então, eu segui aqui uma ordem teórica, só que daquele procedimento que eu lhes falei, tem que uma certa para você definir o juízo competente em concreto, depois ao final eu vou resumir tudo isso para vocês. Você tem meio que um passo a passo a seguir, você, primeira coisa que você vê, você vê se a justiça brasileira pode julgar, você vê se a hipótese é de uma justiça especial, você vê se é uma hipótese de começar no STF, no STJ, uma, o que se chama de ação de competência originária, começa no tribunal, não, então tem que começar embaixo, beleza, então a primeira coisa que você faz é aonde tem que ir, primeira, na prática, o que você tem logo que fazer é a competência territorial, esse critério territorial, porque eu lhes disse que em cada território você tem uma realidade diferente, se você chega à conclusão que tem que demandar em Bom Jardim, vamos ver o porquê que seria em Bom Jardim, aí lá fica fácil, porque lá é vara única, então lá só não tem que ver mais nada, é no único lugar que tem, se é em Nova Friburgo, eu lhes disse, tem três varas cíveis, uma vara criminal, uma vara de infância, juventude, idoso e família, Rio de Janeiro, 500 milhões de órgãos, então, na prática, a análise da matéria, da pessoa, ela vem depois da análise do território, isso na prática, o que que é o critério territorial? O critério territorial, senhores, é a determinação, determinação do foro competente, eu falei que eu ia distinguir com os senhores foro de fórum, aqui é o momento, foro, senhores, é a circunscrição territorial, o que que é circunscrição territorial? São os limites territoriais, mas são os limites territoriais do poder judiciário, a nível global, nós não temos a divisão dos países em territórios, nós não temos a nível interno a divisão em estados, os estados não são divididos em municípios, os municípios não são divididos, os estados são divididos em municípios, os municípios não são divididos em distritos, em bairros, distritos, por aí vai, o poder judiciário também divide, ele se organiza e se divide, só que o que você não pode confundir é o seguinte, nem sempre a divisão do poder judiciário é exatamente igual à divisão municipal, então é possível que uma unidade judiciária, uma circunscrição judiciária, um foro judiciário abranja dois municípios, é possível que um município tenha dois foros distintos, porque não há uma necessária vinculação, agora em geral o poder judiciário se utiliza das divisões já do município, em geral, mas não há uma obrigatoriedade, são conceitos distintos, ok? Foro é uma divisão que o poder judiciário faz, pois bem, essa divisão no âmbito da justiça estadual é chamada de comarca, são as comarcas, no âmbito da justiça federal são as sessões, botei no singular, então é sessão judiciária, judiciária, então, cada foro na justiça estadual é uma comarca, cada foro na justiça federal é uma sessão judiciária, cada foro em uma dessas justiças é uma das divisões no âmbito territorial que a justiça fez, aquele âmbito que aquela estrutura do poder judiciário fez, se dividiu daquela forma. Pois bem, isso quanto ao foro. E fórum? Fórum é o edifício, é o prédio. Então, no foro, na circunscrição territorial, pode ter um fórum ou mais de um fórum. Bom Jardim tem um fórum, é um fórum, na verdade, que é uma casa, é o edifício onde, naquele foro, se concentram as atividades do poder judiciário local, é o fórum, é o foro de Bom Jardim, comarca de Bom Jardim tem um fórum. O foro de Nova Friburgo, a circunscrição dos limites de atuação de Nova Friburgo, tem um fórum da Justiça Estadual, já é maior. Rio de Janeiro, é um foro, e tem vários fóruns, porque eu falei que tem um fórum central, do centro, e tem fóruns regionais, Madureira, Meier, Leopoldina, Mas Meier, Madureira, fica no foro do Rio de Janeiro. Não é outra comarca, é na mesma comarca, mas é outro prédio, são fóruns distintos. Então, não confundir foro com fórum. Ok? Pois bem. Fórum Casa Foro Moradores. É. Não, sei lá, não entendi muito bem isso aí não, Emanuel. Pois bem, valeu, Andrei. Então, agora, meus amigos, fizemos um apanhado sobre o que é cada um dos critérios, chegamos à competência territorial, e o que tem mais pano para mango, o que dá mais enredo, é justamente a competência territorial. Eu vou até fazer, vou apresentar aqui um mínimo sobre competência territorial, e a gente trata mais sobre competência territorial depois em separado. é o seguinte, a competência territorial, ainda territorial, ela é prevista nos artigos 46 a 53 no CPC, ela tem como regra geral justamente o artigo 46, que é o foro de domicílio do réu. Então, em geral, a demanda deve ser proposta no foro de domicílio do réu. em geral, em geral, é a regra, em se tratando de demandas fundadas em direito pessoal ou fundada em direito real sobre bens móveis, a demanda deve ser proposta no foro de domicílio do réu. Bom, o direito ou é real ou pessoal, nessa divisão. o direito real é sobre bem móvel ou imóvel. Então, na verdade, o que o 46 está dizendo indiretamente? Que tirando as demandas reais, demandas sobre bens imóveis, o resto é no foro de domicílio do réu. E é justamente essa exceção, a demanda real sobre bem imóvel, que está no artigo 47 e que é a exceção por excelência. Então, já passei a regra por excelência, vou lhes passar a principal exceção. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. Então, não é competente o foro de domicílio do réu, é o foro de situação da coisa. Para direito real sobre imóveis, é onde o imóvel está situado. Então, você quer discutir a propriedade de um bem situado em Rio das Ostras. para propor demanda em Rio das Ostras. Ah, mas o réu tem domicílio em Angra dos Reis, azar do réu. 47. Tem que ir para o Rio das Ostras, todo mundo vai para o Rio das Ostras. O autor tem domicílio no Rio, vai autor e réu para o Rio das Ostras, porque o 47 manda. Tirando essa hipótese, tirando essa hipótese de demanda que discuta direito real imobiliário, o resto, direito pessoal ou direito real sobre bens móveis, é em regra no domicílio do réu. Agora, nós temos várias exceções e eu vou tratar as exceções com os senhores separadamente. Não dá para tratar no tempo que nós temos aqui nesses 20 minutos. Ou dá? Acho que dá. Vamos ver logo. Vamos ver logo. Porque aqui é o seguinte, a questão é de leitura, não tem como passar tudo, é muita coisa. Vejam, estamos no critério territorial de competência. Vimos a regra geral do artigo 46 demandas sobre direito pessoal domicílio do réu. Demanda sobre direito real de bens móveis domicílio do réu. Demanda de direito real sobre bens imóveis foro de situação da coisa. Já começando aqui, você já tem uma boa base sobre os artigos 46 caput e 47 caput do CPC. Agora, nós temos várias exceções. Várias exceções do verbo, muitas, muitas mesmo, que eu, assim, nem me pretendo aqui analisar absolutamente todas. Tudo tranquilo, Josimar? Tranquilo. Absolutamente todas. Esgotar. Aqui, os senhores vão pegar mesmo com a leitura. E eu passei ali artigos 46 a 53. A hipótese aqui é de realmente ler. Tem que ler, reler, treler. Tá? Quer ver? Por exemplo, o 46 parágrafo primeiro vai dizer tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer um deles. é uma complementação, na verdade. Não deixa de ser um foro de domicílio do réu. Qualquer um deles. O parágrafo segundo do 46 sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor. Porque se o critério é o domicílio do réu, lá não se sabe qual é o domicílio do réu, é incerto ou desconhecido e você quebra a base do caput do 46. Aí nós temos esse outro critério aí. É onde o réu for encontrado e se você não encontrar o réu? Domicílio do autor. Então, a gente vai trabalhando assim com essas hipóteses. Ó, 46 parágrafo terceiro. Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, porque nós temos algumas hipóteses, lembra, do 22, inciso 1, dizia que a demanda pode ser proposta no Brasil quando o réu tem a domicílio no Brasil. E temos várias outras hipóteses nas quais o critério não é o domicílio do réu no Brasil. Então, a demanda pode ser proposta no Brasil sem que o réu tenha domicílio aqui. Então, quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor. E se esse também não tiver, e se esse também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro, porque isso não tem critério nenhum territorial. Então, se o réu não tiver domicílio no Brasil, você joga para o autor. Mas se o autor também não tiver, ele escolhe qualquer um. Parágrafo quarto do 46. Vão vendo aí que a mera leitura aqui já ajuda, em alguns casos tem algo para falar. A mera leitura já ajuda e são essas coisas que o examinador costuma cobrar. Havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles a escolha do autor. Isso nos remete a um instituto que é o litis consórcio. Quando houver pluralidade de réus, litis consórcio é do próximo período, é um tópico à frente. Mas nós temos que ficar adiantando aqui, não tem jeito. Quando tem mais de um réu e o critério é domicílio do réu, e se cada réu tiver domicílio em um lugar, como é que você faz? Aí você vai no domicílio de qualquer um deles. Até uma questão lógica. E o parágrafo quinto, ele trata de uma exceção que envolve a fazenda pública. A execução fiscal, execução fiscal, senhores, é quando a fazenda pública está executando. Então, é uma execução que é quando se visa implementar um título executivo. Processo civil, quatro, isso falta pra caramba. Quando você deixa de pagar um imposto, por exemplo, você vai ser inscrito numa certidão de dívida ativa e o ente público vai poder te cobrar. E te cobra por uma execução fiscal. A execução fiscal proposta, portanto, pelo ente público em face dos contribuintes, essa execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no foro de sua residência, no foro de residência do réu ou no foro onde o réu for encontrado. Quer dizer, aqui foi para beneficiar a fazenda pública, porque a fazenda pública tem mais de uma opção para propor a execução fiscal. Nesse contexto aí de mudanças ou de mais de uma opção em relação ao critério territorial que envolve a fazenda pública, o ente público, nós temos, aí vou dar um salto, nós temos o artigo 51, que é uma regra especial. Olha só. é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a união. Regra geral. Foro de domicílio do réu. Parágrafo único. Se a união for a demandada, aí aqui eu inverte, né? A união como demandada, como ré, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no foro de ocorrência do ato ou do fato que originou a demanda ou no foro de situação da coisa no Distrito Federal. Aí, quando o autor não é a união, quando a união é a ré, você dá mais opção para o autor, para o jurisdicionado, para a outra parte que não é o ente público. O 52 é a mesma lógica, exatamente a mesma lógica envolvendo agora o Estado. É bem parecido os dispositivos. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor, Estado ou Distrito Federal. Você mudou a união por Estados. Regra geral do 46, foro de domicílio do réu. E o parágrafo único vai dizer a mesma coisa. E quando o Estado e o Distrito Federal for o demandado, o jurisdicionado, a parte que não é o ente público, vai poder optar entre o domicílio do autor dele mesmo, o domicílio de ocorrência do ato ou do fato que originou a demanda, o da situação da coisa e o da capital do respectivo ente. Ok? O artigo 48, para voltar lá para a ordem, vimos o 46, vamos pular o 47, porque ele... Nós estamos vendo as exceções da regra. Depois a gente vê exceção da exceção. Pulamos o 47, vamos ao 48. O foro de domicílio do autor da herança, autor da herança, senhores, é o morto, é o de cujo. Quando a gente fala autor em processo, parece que é quem está propondo a ação. Autor da herança é quem morreu. O foro de domicílio do de cujo, do presunto, do falecido, do autor da herança no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de exposições de última vontade, impugnação, anulação de partilha, tudo relacionado, portanto, aos atos de partilha dos bens, causa mortes, atos de transmissão patrimonial em razão da morte, o foro competente será o do domicílio do autor, o último domicílio do autor. Ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. O que importa, portanto, é o último domicílio do falecido no Brasil. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, vai ser competente o foro de situação dos bens imóveis, havendo bens imóveis em foros distintos, qualquer desses, não havendo bens imóveis, aí é onde forem encontrados os bens do esporte. 49. A ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio, parecido com 48. A questão aqui do ausente é que você não consegue precisar se ele realmente morreu, mas ele está assumido. Aqui nós temos a declaração de ausência, então, vai ser o último domicílio, vai ser um tratamento equivalente, parecido com, vai ter transmissão de bens dele, não pela morte certificada, mas pela sua ausência, o último domicílio, que também vai ser o competente para arrecadação, inventário, partilha, cumprimento de disposições testamentárias. Mesma lógica. Artigo 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente. É porque o domicílio do representante ou do assistente é mesmo o domicílio do incapaz. Isso é uma previsão do direito civil. Há um dispositivo no Código Civil que diz que o domicílio do incapaz é o domicílio do seu representante. Então, a ação em que o incapaz for réu a regra não é for o domicílio do réu sendo réu incapaz e o Código Civil dizendo que o domicílio do incapaz é o domicílio do seu representante ou assistente está na regra geral. Na verdade, veja que esses dispositivos muitas das vezes complementam, eles dizem a regra geral de uma outra forma. Esse 50 está explicando a regra geral em relação ao incapaz. Ele está te dizendo assim, olha, não se esqueça que o Código Civil diz que o domicílio do incapaz é o domicílio do representante ou do assistente. Então, se a regra geral é o domicílio do incapaz, artigo 50, a ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio do seu representante ou assistente. Vimos o 51, 52 e aí vem o 53. é competente o foro e inciso primeiro aqui são casos específicos. É competente o foro para a ação de divórcio, separação, para extinção de vínculo matrimonial. Como é que vai se dar a competência do foro? Aqui nós temos competências supletivas. Prevalece a linha A, se não der, depois a linha B, depois a linha C. Então, a primeira hipótese, o foro do domicílio do guardião do filho incapaz. Ah, não tem guardião de filho incapaz, não tem filho. Ou o filho é maior. Vai para a linha B. O foro do domicílio, o foro do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. A linha C, o foro de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Não tem como propor no foro do domicílio do casal, porque ambas as partes saíram. O divórcio se deu em Friburgo. Um foi morar no Rio, o outro foi morar em Tocantins. Não tem como. Aí como é que vai se dar? C, foro de domicílio do réu, regra geral. Vai ter que ver quem é o autor, quem é réu. Regra geral, foro de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Agora, letra D, que foi introduzido depois da edição do Código por uma lei de 2019. Foro de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar nos termos da lei 11.340. Então, se tiver foro de domicílio, se tiver alguma causa ali de agressão, porque pode ser uma hipótese de divórcio, de extinção de vínculo matrimonial de agressão proveniente da lei Maria da Penha, será no foro da vítima. Foro de domicílio da vítima. Inciso 2º desse artigo 53. Artigo 53, inciso 2º. É competente o foro de domicílio ou de residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos. alimentos. Na ação em que se pedem alimentos, o alimentando em geral é o autor. Então, aqui inverte a regra. E veja que aqui ele fala de domicílio ou residência. Então, aqui no inciso 2º será o foro de residência ou domicílio do autor em geral. Porque nas ações para a ação que se pedem alimentos, o alimentando é o autor, não é nem geral, é sempre. A ação que se pede é alimento. O alimentando é o autor sempre. Então, com outras palavras, o inciso 2º está dizendo que nessas demandas é competente o foro da residência ou domicílio do autor. Artigo 53, inciso 3º. bem específico, é competente o foro do lugar. O foro do lugar onde está a sede para a ação em que forré pessoa jurídica, porque a sede da pessoa jurídica é o domicílio da pessoa jurídica. Aqui é uma explicação, na verdade, da regra geral. O foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Se for uma obrigação contraída especificamente por uma agência, não precisa ser na sede da pessoa jurídica. Então, é naquela agência. Você imagina que uma agência do Pradesco contratou um serviço de limpeza daquela agência. Você não vai ter que propor. E aí, não pagou a empresa terceirizada que foi contratada para limpar. A empresa terceirizada não tem que propor demanda lá em Osasco, onde é a sede do Pradesco, que seria a linha A. Aí, se há uma demanda específica, uma obrigação específica da agência, da sucursal, você pode propor na localização onde se situa, onde se acha a agência. A linha C, onde exerce suas atividades para a ação em que forré sociedade ou associação sem personalidade jurídica. Se ela não tem personalidade jurídica, ela não vai ter sede. Vai ser onde ela exerça as funções. A linha D, no lugar onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Uma das hipóteses que o Brasil pode julgar, se você se lembra lá do artigo 21, é quando a obrigação tem que ser cumprida no Brasil. Então, a demanda vai ser proposta no foro aonde a obrigação deve ser cumprida. Se o contrato prevê a obrigação a ser cumprida em Nova Friburgo, a demanda tem que ser proposta em Nova Friburgo. Especialmente, se você está discutindo o cumprimento da obrigação. A linha E, o foro do lugar de residência do idoso para a causa que verse sobre o direito previsto no respectivo estatuto. nas ações do estatuto do idoso, em geral, o idoso vai ser o autor também. Então, aqui é uma inversão na qual, é uma regra territorial na qual a regra beneficia o autor. E aqui, o que se fala em doutrina é o seguinte, essa regra cai por terra quando ambas as partes forem idosas. Então, se for um idoso pleiteando um direito do idoso em face de outro idoso, você não aplica. Porque aí, o outro idoso não pode ser prejudicado. A linha F, o foro do lugar da sede da serventia notarial ou de registro para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício. O STJ já considera o ato notarial como sendo uma relação de consumo. Então, você já poderia mesmo propor na sede da serventia ou a critério do autor no domicílio ou no domicílio do autor por esse critério do STJ. Aqui, o que se quer evitar é o seguinte. Se não houvesse a regra, o que se tentou construir há um tempo atrás foi o seguinte. O que deveria ser proposta no foro da sede da serventia. E, muitas das vezes, se colocava a sede da serventia em uma outra localidade. O titular da serventia, o notário, o cara tem um cartório aqui em Friburgo, mas ele tem domicílio lá no Leblon. Então, em tese, o cara deveria propor a demanda, o cara sofreu um dano aqui em Friburgo, deveria propor a demanda lá no Leblon. Eles queriam desenvolver uma tese como essa. E aí, foram vencidos na jurisprudência e o legislador agora já deixou sedimentado isso também. Essa é a razão e a justificativa dessa linha F. Está acabando. Vamos aproveitar aqui para acabar. artigo 53, inciso 4º. É competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de danos ou para a ação em que for réu, administrador ou gestor de negócio alheio. Então, vai ser o foro do lugar ou do fato, onde ocorreu o ato ou fato. E, por fim, artigo 53, inciso 5º. será competente o foro de domicílio do autor ou o foro do local do ato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. acidente de veículos ao arroamento, colisão, é competente o foro de domicílio do autor, o foro do local onde se deu o acidente e, em todos os casos, para a gente encerrar, em todos os casos de todos esses incisos, prevalece na doutrina o seguinte entendimento. Além dessas hipóteses, vamos pegar esse inciso 5º como um exemplo que ele prevê ali, foro de domicílio do autor ou foro de domicílio do local do ato, do fato. Mas nada impede do autor optar pelo foro de domicílio do réu, que é a regra geral. Por quê? Porque não teria prejuízo nenhum para o réu, na verdade seria melhor para o réu. O autor poderia optar no domicílio dele, ele não fez algo bom para ele, o autor, fez algo bom para o réu. O autor poderia optar pelo foro de domicílio do fato, mas fez algo bom para o réu e propôs a demanda no domicílio do réu, que é a regra geral do artigo 46. Então, não havendo prejuízo nenhum para o réu, você coloca no artigo 53, quando os dispositivos falarem outros foros, você também coloca como hipótese o foro de domicílio do réu. Ok? Então, nós temos essas outras opções além do foro de domicílio do réu como hipóteses em cada um desses casos. Tem dispositivo que só contiza, que só explica e tem dispositivo que traz outras opções. Quando trazem outras opções, além das opções que eles falaram, tem também do domicílio do réu. É um entendimento predominante em doutrina, porque não teria prejuízo. Então, senhores, vamos ficando por aqui. Avançamos razoavelmente bem aí na competência. A gente completa. Passei dois minutos, peço desculpa aí para os senhores. A gente complementa, continua na próxima aula. o estudo da competência. Devemos completar e concluir na próxima aula o estudo da competência. Fiquem todos os senhores com Deus. Bom dia a todos. Forte abraço. O que é bom? E assim ficou pronto.